Fala aí, airdropeiro! Bounty Hunter! Você, meu amigo, que me segue aqui no canal no YouTube, que me segue nas redes sociais. Pessoal, vocês sabem que a coisa que eu mais gosto de fazer é airdrop de exchange. Eu adoro airdrop de exchange. Sabe por quê? Porque já cai lá na exchange... Não, tô brincando. Porque já cai lá e você já vende lá. Isso mesmo. Aí fica fácil, tá bom? Antes de começar a explicar esse excelente airdrop pra vocês, dá um tapa no like aqui, pessoal. Dá um joinha. Vamos lá. Ele tá pagando 20 tokens, mais 10 por referido. E não é token porcaria, não. É token que se valoriza, pessoal. Isso mesmo. Olha que beleza. Eu já vi algumas exchanges aí que o pessoal posta bastante. Aéries, por exemplo, que só tem ordem de venda. Não tem ninguém comprando, porque é uma porcaria. Essa aqui é top. É top, top, top. Na descrição está o link dela, tá certo? Aí você vai lá, vende os seus tokens lá e transfere aqui pro Brasil, pra CryptoMarket, que também está o link daí, ou pra Brasilex, também está o link aí. Aí você vende seus tokens lá, tá certo? E transforma em reais, bem fácil. E eu vou fazer vídeos te mostrando como é que funciona isso. Pessoal, vamos lá. Exchange dando 20 tokens por cadastro, mais 10 tokens por referido. Uau! Isso aí, pessoal. Vocês adoram referido. Chama sua mãe, seu pai, seu cachorro, sua tia. Cadastra todo mundo, pessoal. É token de graça, tá certo? E não vai levar mais que 5 minutos. Vamos ver. Então, eles estão falando aqui, ó. Tem uma propaganda deles. Ganhe 20 tokens por referido, mais 10 tokens por referido. O símbolo do token é o BMX, ó. E você ainda ganha mais comissão, ó. Ó, entendeu? Então, você tem que fazer o quê? Se registrar, perfeito. Mandar os seus documentos, você já vai ganhar 20 tokens. A referência tua tem que clicar no seu link. O meu link está aqui embaixo, na descrição. Já clica nele. Clica nele e já se cadastra, ó. Você vai ganhar mais comissões. Você ganha 3 formas diferentes de você ganhar dinheiro. Pô, pessoal. Olha que maravilha. Tá certo? O ganho do registro será congelado na sua conta até que você tenha concluído uma transação. Então, você vai ter que transacionar lá também. Tá? 0.01 Bitcoin. Não se esqueça disso. Pra você ganhar esse número 3 aqui, ó. Você tem que fazer transações lá, tá? Nada mais justo. E mais? A comissão vai gerar... Você vai poder congelar no seu salto-alto. Tá, 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 tá. Ó. A comissão vai ser paga em Bitcoin. Ah, pessoal. Bitcoin. Olha só que maravilha. Que coisa linda. Então, vamos lá. O token que ele vai dar é o BMX. Esse token já chegou a valer aqui, olha. 0.0033, que você vê aqui em cima, tá? Então, já chegou a valer 0.00033. Está valendo... Olha, deu uma... Caraca, velho. Deu uma subida aqui no negócio. Ó. É... Ele chegou a valer hoje... Ah, 19. Estava valendo 12. Pô, deu um up nele. 19, pessoal. Olha só. É um token que se valoriza. Aqui você vê que tem compra. Aqui você vê que tem venda. Tá certo? Isso é o que interessa pra gente. Porque não adianta nada você ganhar algo que não tem pra quem você vender. Tá? Aí não tem sentido você ter o token. Ah, eu tenho 50 mil tokens. Mas e aí? Quem compra? Entendeu? Tem que ter liquidez, pessoal. Se chama compra e venda. Tá? Aqui tem bastante, como nós podemos ver. Tá bom? Então, se cadastra. Tá? No link aqui, ó. Se cadastra. É facinho. Na hora de mandar os seus documentos, você vai clicar aqui no seu nome, em Aconte. Perfeito? Aí você tem que mandar os seus documentos. O seu referral link fica aqui. Os balanços do seu aqui. A segurança aqui. Ativar o 2FA. Tá bom? Ativar o 2FA. Pode ativar o telefone também. Ativa o Google Authenticator. E envia os seus documentos. Ó. É aqui. Eu estou enviando os meus. Já enviei os meus. Estou mandando lá para conferir. O que aconteceu? O meu... A minha foto tava bem grande. Eu tive que diminuir ela. O tamanho dela. Tá certo? Então, se você tirar a foto sua no celular. Você vai ter que mandar para algum site. Por exemplo, dentro do Google mesmo. Você acha. Diminuir. Tamanho. Da foto. Você procura assim. Tá? Usa o pre-search. Para você ganhar tokens. Aqui. Aí. O que ele tá falando. Easy Revisor. Aqui. É um programa online. Aí. Você vai mandar a sua foto aqui. Tá certo? E ele vai reduzir ela. Para você poder enviar. Com praticidade. Para dentro da plataforma. Tá bom? Pessoal. Então. Para de perder tempo. Se cadastra. Nessa exchange. Que eu adoro. Cadastrei outras exchanges. Para você também. Aqui. Tem vários. Vários. Airdrops. E cadastrei o da Reven. Pessoal. Esse aqui. Já está nas exchanges. Também. Tá bom? E já vale uma grana. Já vale uma bela de uma grana. Não é uma graninha não. Uma bela de uma grana. Olha aqui. Eu vou até mostrar para vocês. Quer ver? Eu fiz uma matéria. Lá no meu blog. Coloquei ele lá. Aqui ó. 50 tokens da Reven. Ele está. Em mais de 10 exchanges. Não estou falando besteira. Você olha lá no CoinMarketCap. Tá? Então ó. Esse token vale 0.15 centavos de dólar. Da Reven. Quanto você pode estar ganhando aqui ó. 0.15 vezes 50. 7 dólares e 50 centavos. Tá bom? Tá ótimo. De graça. E ó. Você só tem que seguir esses passos aqui. Tá bom? O link da Reven está onde, Denis? Está na lista que eu faço. Lista maravilhosa. Olha quantos links aqui. Só esse mês de agosto. 47 airdrops testados e aprovados pelo meu centro de qualidade. Centro de qualidade do Zenão. Tá bom? Tudo testado. Eu testo todos. Se eu vejo que é fria, que você vai perder tempo, eu nem coloco aqui. Tá bom? Nem coloco. Se você tem uma boa oportunidade, se você acha que o airdrop que você está fazendo é bom, manda para mim. Eu testo ele. Se ele entrar aqui, ele é bom. Se não, não é. Tá bom? Um abraço, pessoal. E daqui a pouco a gente tem mais vídeos. Segunda-feira quente. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.